E aí Felipe? E aí? Beleza? Beleza demais! Estamos aqui em casa hoje reunidos com um motivo bastante especial Muitíssimo especial, recebemos esse belíssimo pacote aqui, não abrimos ainda Sim, veja você O que você acha que é isso aqui, ó? Hã? Hã? Vamos proceder com o unboxing Vamos, o unboxing, deixa eu... Estamos sem matar ninguém, sem matar ninguém, sem se matar, irmão Ok, está pronto? Nossa, muito ansioso, meu coração está... Uma espuma! Aqui é anticlimax, né? Vamos ver Temos aqui uma carta, né? Ah, não, estou brincando Você fez algo que pouquíssimos criadores do YouTube conseguiram Você tem incríveis 100 mil pessoas inscritas no seu canal Ó, muito obrigado! E assim, eu vou deixar aqui de pertinho pra você Se você quiser dar um pause aí e ler, ó A nossa cartinha Certo? Olha que maravilha! Muito obrigado, Susan Wojciki Qual é que seja o seu nome, de verdade? E aí, temos a famosa... Placa de 100 mil inscritos no canal Oh, yes! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ó, ó, ó 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 Olha que beleza! Meu Deus! Ah, ó Tem que fazer uma foto também, hein? É Tem um cheiro igual de Mac no... Nada mal! Nada mal! Nada mal! Eu acho que esse momento merece algumas menções e alguns agradecimentos Sim! Sim! Não é verdade? O canal começou na gravação do Aqua com o Carlos Favalli É mesmo, cara! Carlos Favalli! Putz, é? Foi com a gente no sítio do Ricardo Verdade! Muito obrigado, Carlos Favalli! Vários dias lá, teve vários episódios e a série foi muito bem... Foi bastante assistida, né, no YouTube Sim! Em seguida, o Bruno Esteves, que ficou um tempão também Sim! Que reprogramou, repaginou também Exato! Criou outros quadros, né? Outras ideias É E, hoje em dia, o nosso grande vertão, o grande brilhoso Que está atingindo com a gente essa marca, então, de 100 mil inscritos Foi um trabalho muito legal dessas pessoas que tiveram cuidando a gente editando nossos vídeos Para o canal esse tempo todo Também vale mencionar o pessoal que traduz os vídeos para inglês Sim! O Thiago Anderson A Deca também fez isso por um tempo Sim! Eu fiz por bastante tempo ali, pessoal E, claro, agradecer a vocês que estão aí acompanhando o canal do Angra A gente, eu não sei como é que é com você, mas comigo o pessoal fala muito do canal Fala, pô, acompanha vocês no canal, foi muito bom ver o processo de gravação do disco Sim! Ou acompanhar como é que é a torneia A gente viaja através dos olhos de vocês para várias partes do mundo Sim! Acompanhando o Angra Acho que O Homem, nosso último disco, é o disco que mais teve a colaboração dos fãs, né? Porque eles estiveram muito próximos de todo o processo A gente conseguia ter um feedback sobre cada ideia, cada riff, cada etapa do trabalho Isso foi nos guiando, né? E nos motivando também Então, assim, muito obrigado a todos vocês que vêm acompanhando E vamos aumentar esse número, né? Exatamente! Inclusive, o pessoal fora do Brasil também Obrigado a todos por estar conosco no nosso canal Mesmo que, principalmente em português, tentamos sempre ter subtítulos para vocês, então... Muito obrigado! Vocês estão ótimos! E aí, esperamos os próximos, Femi, Marcelino E vai ser livre e sem... Só vai falar que tem que ser aquela doradinha de mim, não, né? Ó, já pensou? Vamos chegar lá A gente chega lá, a gente chega lá Ânimo, vontade de trabalhar, amor pelo que a gente faz, não fala Exatamente! Isso aí galera, obrigado e continuem acompanhando o canal! É mais uma viagem que se inicia É mais uma missão a ser cumprida É uma visita à Ásia, incluindo Japão, Coreia e Taiwan Exato! Taiwan e República da China também, descobri agora Fazer que eles eram uma relação totalmente cortada É, na verdade é mais ou menos É China, mas não é É uma briga Mas no aviso está escrito lá, República da China Sim, mas não é China, China mesmo Sim, sim Então eu estou visitando a Semi-China então O que já for a China e poderá voltar assim Só que a gente teve uma notícia triste aqui Porque parece que o Barbosa não vai conseguir embarcar com a gente Já estou preparando os tracks de guitarra, né? Sim Ainda bem que a gente está viajando um dia antes Então vai ter tempo de... Foi domingo, é isso? Hã? Foi domingo Na Goia... Antes... Antes de chegar lá O que você tem a me dizer? A Camille perguntou assim... E aí, na Goia já continua a mesma? Eu falei sim Se chegar lá já posso dizer que já concursou mesmo, né? Sim Eu quero agradecer a Delta pelos chinelinhos A Delta é simples São muitas horas de viagem E acredito que para ir ao banheiro Depois que você tira o seu sapato Fica de meia Para que põe o sapato E a Delta Você prefere as chinelinhos Para que você vá ao banheiro Sem precisar mexer o seu calçado Você prefere a Delta Ou aquela outra companhia que cancelou o nosso voo? A Delta é muito melhor Mas é muito melhor Eu moro aqui Eu moro aqui Eu moro aqui Eu moro aqui É... Essa que destrói a Taylor guitar Deixou muito a desejar A Delta por outro lado não Trata bem Tem um conforto Tem uma pontualidade Eu tive um jantar bacana Eu tive um jantar legal Eu comi pasta Comi frango Pediu dois rangos para o cara E ele sem hesitar Deu? Ele falou assim... Não, tô lá Quer mais um? No café ele falou uma coisa Quer outra? Diferente da outra Aquela outra Aquela outra Não Eles não são tão unidos, né? Essa aqui é uma companhia JIC Uma companhia que realmente Se preocupa com o cliente Acabei de sair do avião O Japão É uma coisa Igualzinho É isso aqui mesmo Mostra pro pessoal Isso aqui é muito Japão Qual a textura Grafiado no teto Grafiado no teto Grafiado O importante é que chegamos aqui Na chamada Nagoya Sim Não é verdade? Estamos aí... Cadê o Rafael? Rafinha A pergunta que não quer calar, né? A pergunta que não quer calar Cadê o Rafael? Eu tô aqui Eu tô aqui O cara que veio tentar passar por trás Meio que porra Folgado, cara Dá uma rachada na cara O cara foi folgado Certo? Você chegou chumando por baixo O cara foi folgado, tomou Eu não posso fazer nada Foi na cara assim, ó Foi descosta Que nem aqueles motoboy Que em São Paulo Que quer passar você Dá aquela fechadinha básica Assim sem motoboy Não, eu não faço isso Não, eu não faço isso Você dá uma fechadinha no motoboy? Fechar o motoboy? Como que é? O negócio? O Beto falou assim Quando o motoboy tá passando Do seu lado em São Paulo Você dá uma fechada Você faz isso? Eu respeito todos os motoboy Eu também Mas ele não, ó Agora dá bem a cara dele Eu? Por um Brasil Por um Brasil que respeita Todos os motoboy Que estão trabalhando em São Paulo No Brasil inteiro, na verdade Acelera Chegamos aqui no Japão Encontramos aqui Como vai? Que isso? Tudo bem? Tudo bem Já vimos receber no aeroporto aí De Nagoya Muito bem É isso aí Chegamos Depois de muitas horas Muitas e muitas horas Muito bom Estar de volta aqui no Japão A última vez que nós chegamos aqui Foi há 3 anos atrás Em 2015 No meio do Secret Garden E agora estamos de volta aí Com a turma do Omni Muito bom Hoje é o nosso segundo dia Aqui em Nagoya Estamos aqui no hotel Olha quem chegou Essas duas criaturas lindas Já chegaram aqui Olha, ó O Adriano Dario Vai fazer um som com a gente É E o Calca da Grande Mais uma vez Vê se você já conhece Vagabundo Maldito O Adriano você também já conhece Né? Só não conhece como equipe do Angra Mas... Isso aí Isso aí Estamos aí Japão, Japão, Japão Ásia Hoje um day off, né? É, Japão na Ásia Normalmente Japão na Ásia Você sabia dessa? Jura? Japão na Ásia Acabou de novo Normalmente é ásia Dando relax hoje aí Comprando chipzinho Passeando Pra amanhã Eu e o Bruno só O GIC Quem é GIC? O GIC já tem chip Até rima O GIC tem chip Não rima não Na brodagem rima Na brodagem rima Gostei Gostei Eu lembro Que o Carl comprou um chip lá Que era limitado também Acabou, ele ficou puto Começou a ligar lá É, mas acabou Vai já? A T-Mobile É, a T-Mobile Eu lembro, vocês lembram? A culpa é da companhia Está escrito lá 3G A culpa é da companhia Todo mundo comprou esse chip Você viu isso? Não, não, não Comprei não É T-Mobile? Simples 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 A rede da T-Mobile Ah, daí usa 3G e não usa 4G, né? Não, não, 4G também 4G também 4G bombando Tem diferença não Cara, eu vou contar pra vocês Como realmente acontece O Carl vai comprar as coisas Não pergunta pros amigos DIC Isso é verdade Não pergunta pros amigos DIC Compre as coisas Vem achando um puta vantajão Falando, nossa Peguei uma barbada aqui Tinha não sei o que lá Bate Aí fala assim Carl, mas por que que você fez isso? Tinha esse negócio não sei o que lá Pô, é mesmo Aí ele vem É verdade Isso não aconteceu só uma vez não Isso aconteceu várias vezes Aconteceram... Eu me lembro de algum exemplo Que agora na verdade eu não estou lembrando O chip O chip é um exemplo O chip é um que eu só fiquei sabendo dele agora Teve alguma coisa do que mais? Não, teve algumas ocasiões Teve algumas ocasiões Ah, eu tive algumas ocasiões Ah, eu tive algumas ocasiões Eu quero lembrar Não, não precisa Olha quem veio nos visitar Qual? Fala seu nome Fala aí em português Fala seu nome Masako Masako Takako Masako Takako Takako Masako Vieram Calma Vieram nos visitar aqui Vieram nos visitar aqui Masako Já há muitos anos Vem Assistir os shows do Angra Aqui Sempre visitar a gente Não é verdade? Ele esteve no Brasil, eu acho Foi ao Brasil também Foi ao Brasil uma vez, não foi? Burajiro 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 Eu sei fazer ouvido de japonês, tá vendo? Olha o preconceito Olha lá Eu quero Ele está estereotipando o povo japonês Eu nunca cresci, desculpe A galera já veio gastar aqui no Japão, né? Aqui no Japão você tem várias dessas galerias de eletrônicos Isso é uma perdição Isso é uma verdadeira perdição Essa é uma chamada perdição Eu gastei todo o meu japonês Ela falou Ela falou Não, eu não, eu não Instale você mesmo Basicamente, instale você mesmo E para instalar, você tem um negócio para tirar aqui? Eu tenho O Jiki tem, né? O Jiki tem dentro da cadeira De todos os telefones De todos os telefones É o mesmo? É o mesmo? É o mesmo? Estamos aqui em Nagoya Continuando o nosso rolê Com o Mr. Mau Nakamura Olá Olá Olá, como é você? O Mau é um amigo aqui de Nagoya E trabalha também na Rochino Que é a empresa que é dona da Ipanis e da Tama E está aí dando uma volta com a gente E ele e sua namorada Obrigado, todo mundo Nós amamos Angra Nós amamos esses dois E obrigado por nos suportar Sim, obrigado por nos suportar Me fale sobre a Nagoya Nagoya continua a mesma coisa Embora ontem eu vi algumas coisas diferentes na rua O trânsito, quando você vai passar Geralmente, todo mundo para Ontem a gente teve dois casos Que o cara dá uma avançada Essa é a rua de São Paulo Olha quem chegou À esquerda, você volta e me volta Outro mundo paralelo, mas não está perto Olha quem está aqui, é o Mago O Mago chegou Chegou por favor E aí, Fábio, muito longo o voo? Foi longo, foi longo Mas foi bom No final, foi bom Que companhia você viu? Emirati Emirati, é bom Muito bom Essa é uma verdadeira companhia Mas a gente veio de Delta Foi bom também Hoje estamos aqui Com a Ana Ogo da Creative Que é a produtora A companhia que contratou Angra Já por alguns anos Para fazer nosso primeiro show Aqui no Japão Hoje em Nagoya Nós vamos tocar no Diamond Hall Que eu acho que nós já estivemos Já estivemos Uma casa bem legal Uma casa muito legal Primeiro show no Japão Ainda ajustando o fuso Nós jantamos às 6 da manhã Nós nos encontramos Para ser e a... É verdade É verdade É verdade E estamos muito, muito animados Com a energia ainda, né? A questão do fuso, horário Mas... Muito, muito Bastante animati Animati Hey! Finalmente, cheguei Ah, é? Boa dia 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 Aqui a gente entra pelo lado errado Boa dia Boa dia Boa dia É tipo um carro ligando, né? 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 É tipo um carro ligando, né?